Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 30 de junho, trago pra vocês novidades incríveis. Trago aqui hoje, agora, sobre o 14º salário NSS, trago os pagamentos liberados hoje, dia 30 de junho, e também outras 5 notícias quentíssimas do forno que eu acabo de receber. Tem algumas que eu recebi ontem à noite, eu disse que eu ia acompanhar tudo pra vocês, porque essa semana pega fogo devido à PEC dos combustíveis, devido às aprovações e os pacotes, os novos pacotes, incluindo um decreto de calamidade pública no Brasil que o governo pretende aí anunciar. E hoje é um dia extremamente importante, por ser quinta-feira, o Bolsonaro irá se pronunciar na live dele do Facebook. À tarde, a gente vai acompanhar, porque prepare-se aí que vai ter alguma mudança, tá? E eu vou trazer pra vocês, mas a gente já começou a receber algumas informações importantes, e eu vou compartilhar tudo agora com vocês. Antes, rapidinho, uma enquete rápida aqui, antes de eu trazer a primeira notícia, serão 5 notícias hoje aqui no nosso canal, no nosso boletim do dia, eu quero saber, sua conta de energia elétrica, sua conta de luz, ela vem mais do que R$150? Tem alguém que paga hoje, aqui alguém que tá me assistindo, mais que R$150 na sua conta de energia elétrica? Sim ou não? Então, responde pra mim aqui nos comentários, porque eu tenho uma notícia quente sobre esse assunto pra você, que paga aí mais de R$150,00, provavelmente, um valor que é bem caro, né? Mas eu tenho uma novidade pra vocês aqui, então vai deixando aí, primeiro eu quero saber a quantidade de pessoas que está pagando mais de R$150,00 na conta de luz. Eu já vou trazer o porquê, então fica comigo até o final, eu disse que esse boletim ia surpreender muita gente hoje, tem muito conteúdo bacana aqui, então fiquem comigo até o final do dia. Antes de eu trazer a primeira notícia, eu queria rapidamente agradecer a todos os inscritos do canal, pela companhia, pelo carinho, pelo apoio, e também convidar você, que é a primeira vez aqui, tem alguém que é a primeira vez que tá me assistindo? Vão comentando aí nos comentários, eu sou a Ana Paula, eu sou de São Paulo Capital, é um enorme prazer ter cada um de vocês aqui comigo. O Alô NSS, pra quem não conhece, é um canal exclusivo, focado no público idoso, aposentado, pensionista, pessoas com deficiência. O nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação, notícia sobre Previdência Social e também sobre os direitos da pessoa idosa, os direitos da pessoa com deficiência, os direitos da família brasileira, né, dos beneficiários da Previdência Social, e todo dia tem vídeo novo no canal. Além de trazer informação sobre os seus direitos, o Alô NSS é sua rede de apoio. Nós estamos aqui pra apoiar a luta do idoso, do aposentado, do pensionista, por isso, seja inscrito no canal pra você receber as notificações dos vídeos. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho, clicou estará inscrito e fará parte de uma das maiores redes de apoio voltada ao público idoso no Brasil. Siga também nossa página no Facebook, eu vou deixar os links aqui pra vocês. E não esqueça, quem precisa ganhar dinheiro, quem precisa complementar a sua renda no final do mês, tá desesperado, tá endividado, precisa ter um pouquinho mais de renda no final do mês, uma oportunidade pra você, uma alternativa pra te ajudar, seria o curso do Geladinho Gourmet, tá? Muita gente fala, Ana, mas tá frio, não tem como vender geladinho no frio. Pessoal, se não for vender o geladinho, o legal do curso é que ele não é um curso só de receita, isso é o que muita gente confunde. O curso do Geladinho Gourmet, ele traz sim receitas, mas ele também traz estratégias pra você vender. Ensina como economizar na embalagem, ensina como você cadastrar no delivery e vender através da internet, ensina você como calcular a margem de lucro, pra você não ter prejuízo no seu produto. Então, substitua o geladinho, você comprou o curso, não só com a ideia de aprender receita, mas de aprender estratégia de faturar de 2 a 5 mil por mês, vendendo da sua casa. E aí você pode colocar, substituir por bolo de pote, pode substituir por trufas, por chocolate, por cestas, por várias outras coisas que sejam de seu interesse e que mais vêm daí na sua cidade, tá bom? Então, o link tá no primeiro comentário. Muitos aposentados, pensionistas, galera do BPC Loas em peso, compraram o curso, estão mandando feedback positivo aqui no canal, referente a ele, dizendo que mudou a vida deles, conseguiu complementar, tem uma escrita mesmo que mandou um depoimento, Ana, eu tava sem comer nada dentro de casa, geladeira vazia, graças aí o curso, eu fui lá, comprei o curso, fiz e eu consegui complementar, hoje já consegui comprar minha cesta básica, mandou depoimento que conseguiu pagar a conta de água, a conta de luz, outro conseguiu interar aluguel, então tá mudando a vida de pessoas, né? Ele não promete riqueza pra você, ele promete complemento de renda, então é uma ajuda que todo mundo consegue fazer e todo mundo consegue pagar, porque é menos de 50 reais pra poder te ajudar, tá? Então se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixa o like, compartilha, e olha só a charada do dia de hoje, foi enviada pelo nosso querido inscrito do canal, Edinaldo Muniz, Edinaldo, tudo bem com você, meu querido? Edinaldo Muniz é inscrito aqui do canal Alô NSS e deixou essa charada, será que você acerta? O que é o que é? Por que que a faxineira não luta Karatê? Olha só a charada do Edinaldo Muniz, por que que a faxineira não luta Karatê? Você sabe a resposta? Deixe sua resposta nos comentários, já já vou trazer a resposta que o Edinaldo deixou, um beijo pro Edinaldo, agradecimento especial ao nosso querido inscrito, pela colaboração, pelo envio da charada, e se você tem alguma charada, deixe ela aqui nos comentários pra gente, coloque aqui no primeiro comentário, coloque aí qual que é a resposta, por que que a faxineira não luta Karatê, e também deixe sua charada nos comentários, por faça como o Edinaldo, comece sua mensagem com a palavra charada, porque isso facilita a gente localizar ela no meio de tantas outras mensagens, e eu agradeço muito a cada um de vocês. E agora tem benefícios para idosos, você sabe todos os benefícios que tem para idosos no Brasil? Vão comentando aí. Muita gente acha que sim, muita gente acha que não, né, porque a lei é complexa, aí tem o Estatuto do Idoso, tem o Ministério da Economia, da Cidadania, né, perdão, que posta também programas, tem Cade Único, tem benefícios municipais, tem benefícios estaduais, tem benefícios federais, é uma série, né, são governos, municípios, estados, é todo mundo criando lei diferente, aí gera uma confusão e um desencontro de informação, então é difícil realmente saber quais são todos os direitos que eu tenho, né, é uma pergunta muito ampla, mas eu trouxe algumas informações sobre alguns tipos de benefícios para idosos que talvez possam te ajudar, que é um pouco mais conhecido, e mesmo assim tem gente que ainda não sabe, tá? Vocês sabem que há benefícios pagos na carteira da pessoa idosa, né? Sim ou não? Comenta aí pra mim. Você já tem a carteira da pessoa idosa por falar nisso? A carteira da pessoa idosa é uma das formas de comprovação de renda pra você acessar o direito de acesso a transporte interestadual gratuito, ou seja, você pode viajar de graça o Brasil inteiro, quando você quiser. Cada veículo, cada ônibus interestadual possui duas vagas exclusivas para pessoas idosas de forma gratuita poder viajar. E se você chegar na rodoviária, não tiver o ônibus, as duas vagas, né, disponível no horário que você precisa, você pode remarcar o horário, reagendar o dia, e se você não tiver como, você tem que ir naquele horário, naquele ônibus, naquele dia, você pode comprar a passagem na hora com desconto de 50%, tá? Então isso é no mínimo, o valor das passagens para as pessoas idosas com renda individual igual ou inferior a dois salários mínimos. Então não basta ser idoso, tem que ser idoso e ganhar até dois salários mínimos para conseguir usufruir desse benefício. E hoje, há duas formas de conseguir, tá? A primeira é para aquelas pessoas idosas que têm como comprovar a renda. Nesse caso, você não precisa da carteira da pessoa idosa. Se você tem lá o meu INSS ou anda com o seu olerite, você consegue mostrar a sua renda e ver que você, o seu RG, você consegue usufruir, tá? E aí é só você apresentar esse comprovante de renda de até dois salários mínimos ou seu documento de identidade para ter o direito ao benefício. A segunda forma é que os municípios e o Distrito Federal, eles podem emitir a carteira também para os idosos que estejam dentro do critério da renda, independente se eles já tenham outra forma de comprovação de renda. Então, você pode participar dos conselhos de usuários de serviços públicos do Ministério da Cidadania e você pode solicitar a carteira do idoso. Então, ele é um benefício bem legal. Além disso, você pode conseguir desconto, isenção em eventos, lugares de lazer, cultura. Então, é bem bacana, pessoal. Adquiram para vocês terem um pouco mais de qualidade de vida, gastando pouco, né? E também tem o bilhete único e especial, né? Aproveitando que a gente está falando de benefício, vamos falar sobre o bilhete único e especial da pessoa idosa. Ele é concedido para as pessoas que comprovadamente residam no município de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo ou nas cidades de Campo Limpo, Paulista, Vargem Grande, Paulista e também Jundiaí. O bilhete, ele é o cartão utilizado no sistema de transporte coletivo público de passageiros na cidade de São Paulo e para solicitar, é necessário que se apresente alguns documentos. São eles o RG, frente e verso, seu CPF, um comprovante de residência recente, atualizado, com validade de pelo menos três meses, a sua foto legível e atualizada e é com os documentos pessoais em mãos que se deve fazer a solicitação pelo canal de atendimento digital, que é o sptrans.com.br barra atendimento ou ir até um posto de atendimento da SP Trans e aí você apresenta esses documentos e pede a sua carteira, tá? Então, pessoal, são alguns direitos, vocês viram? Tem municipal, tem estadual, nesse caso eu trouxe aqui o estadual para vocês, o municipal, perdão, para vocês. E ele tem direito ao benefício, homens e mulheres com idade igual ou superior a 65 anos de idade que comprovadamente residam na capital e região metropolitana de São Paulo. O prazo de validade do benefício é de 5 anos, ele vence sempre na data de nascimento da pessoa idosa. Então, olha só que informação legal, né? E agora, respondendo a dúvida aí de vocês, eu perguntei para vocês se sua conta de energia elétrica ela vem mais que R$150,00 ou não, né? Por que que eu fiz essa pergunta? Porque existe o benefício, que é o benefício chamado tarifa social de energia elétrica, pessoal. Eu gosto de falar sobre esse benefício com vocês, porque eu sei que muita gente não sabe, não conhece, principalmente quem é aposentado e pensionista, que sempre acha que eles não têm direito a nada, né? Mas tem, pessoal, porque esse benefício aqui da conta de energia elétrica, eu já ajudei mais de mil aposentados e pensionistas a receberem aqui no canal, porque muita gente achava que não tinha, só que ele é um benefício que ele é para a família. Ele não é um benefício só para a pessoa individual, ele é para a família. A família usufrui dele, né? Por isso, quais são os critérios para você poder ter um desconto na conta de luz e diminuir essa sua conta que está alta, que está mais de R$150,00, né? Você deve, primeiro, sua família, reunindo a renda familiar de vocês, dar até três salários mínimos. E quando você divide pelo número de pessoas que moram aí na mesma casa, dá até meio salário mínimo por pessoa? Se a sua resposta foi sim, então você tem direito à tarifa social de energia elétrica. E aí ela tem um desconto devido aos consumos, tá? É um desconto de faixa de consumo utilizado. Comenta aí, inclusive família que tem BPC Loas, você aí que é BPC Loas, presta atenção. Todo mundo aí que é do BPC Loas tem direito, pessoal, a esse benefício, tá bom? Todo mundo. E aí como que é a tabela da tarifa social da parcela de consumo mensal de energia elétrica? Quem consome até 30 kW no mês tem um desconto de 65% na sua conta de luz até os 30 kW consumidos. Aí dos 31 ao 100 kW consumido, você ganha 40% de desconto. E dos 101 a 220 kW consumido, você ganha 10% de desconto. Passou de 221 kW, você não tem desconto nenhum. Então é até os 221 kW, os primeiros 221 kW consumidos, você tem um desconto que varia de 10% a 65%, igual eu trouxe. Por isso tem muita gente que me falou que pagava 200 reais na conta de luz e depois, pessoal, o que que aconteceu? Essa pessoa teve 80 reais de desconto. Então pagava aí 200 reais, agora paga 120 reais. Teve pessoas que pagavam 160 reais, tá pagando 96 reais. Tem pessoas que pagavam 300 reais na conta de luz, agora tá pagando 120, 140, 180 reais. Olha a diferença. Por isso que eu perguntei, porque às vezes, quando você tem a conta de luz muito alta, você consegue ter uma redução só por se enquadrar nesse critério. Então por isso que eu sempre convido vocês a fazerem parte aqui do nosso canal, se inscrever pra receber a notificação e mais do que isso, eu vou deixar aqui no primeiro comentário pra você o link do nosso WhatsApp, pra você fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. A gente criou aqui no canal, nós temos mais de 100 grupos no WhatsApp, hein? Já passou de 100 grupos, já de tanta gente que quis participar. A gente ainda não tá postando novidade lá, a gente vai começar a postar a partir da próxima semana, agora em julho pra vocês, mas já vão entrando, porque vocês vão começar a receber já notificações em breve. E aí o que acontece? Aqui nesse WhatsApp, a gente separou por benefício, tá? Então tem o grupo só do aposentado, por quê? Além, em todos os grupos, eu vou postar a notificação dos vídeos novos. Sempre que a gente postar vídeo novo, ô pessoal, tem vídeo novo no canal, porque aí quem não tiver recebendo a notificação do YouTube, vai poder assistir o vídeo, não vai perder mais nenhuma novidade, tá? Agora, cada grupo foi separado diferente, por quê? Por que que tem grupo do aposentado, grupo do pensionista, grupo do BPC Loas? Porque quando surgem novidades e tem informações direcionadas a um grupo específico, eu vou colocar pra você que tá no grupo certo. Então, por exemplo, saiu uma portaria que alterou o benefício da pensionista, o direito do pensionista. eu vou colocar essa informação no grupo do pensionista. Porque aí, você pensionista é o interessado no assunto, né? Se não, eu vou postar a informação de pensionista, você tá no grupo do aposentado, aí você fala, mas o que que eu tenho a ver com isso? Eu não sou pensionista, eu sou aposentado. Então, pra que você receba só informações direcionadas ao seu benefício e as notificações dos vídeos postados no canal, a gente fez grupos separados pra melhorar a qualidade do conteúdo pra vocês e colocar pra não misturar tanta informação e vocês não ficarem tão confusos, tá? O grupo no WhatsApp, ele é fechado. O que que significa? Ele é exclusivo pra quem é inscrito no canal, o INSS, ele é de graça e não tem interação no grupo. Ou seja, você não consegue mandar mensagem no grupo porque ele é fechado. Só os administradores do grupo é que conseguem colocar o conteúdo. Um outro ponto importante pra vocês, não chamem os administradores. Muita gente entra no grupo pra poder fazer perguntas pros administradores sobre seus benefícios. Nenhum administrador de nenhum dos grupos é autorizado a responder porque eles trabalham com outras coisas, eles respondem outros tipos de informação que são produtos vendidos no site, empréstimo pra BPC Loas, então eles não têm nem conhecimento técnico pra conseguir responder vocês dúvidas previdenciárias. Então não adianta mandar mensagem porque vai ser ignorada e isso é justamente pra sua segurança e também para que não gere um sobrecarregamento no WhatsApp, tá? Então não adianta chamar o administrador e eu peço a colaboração de vocês nesse sentido. Os administradores colocaram que muita gente ficou chamando eles que estão entrando no grupo e aí eu já falei, não está autorizado a responder. Então está sendo ignorado lá é porque você está chamando e eu já falei que não pode. Eu ainda coloquei na descrição, tá bom? O grupo ele é apenas informativo, ele é pra te ajudar a você receber as informações porque muita gente fala ah, eu não vi o vídeo, ah, eu não sei o quê. Então tem ali o grupo que vai te ajudar a ter informações. Não tem desculpa pra dizer que não conhece os seus direitos, tá bom? Então é de graça, é colaborativo, é solidário, é um grupo pra poder te informar. Então fica lá no grupo, silencia ele quando entrar pra não ser incomodado com notificação e o link está tudo aqui no primeiro comentário pra vocês. E a nossa charge do dia de hoje, olha só, o político com uma bolsa de dinheiro e o cidadão civil aqui, ó, catando lixo, né? Ou seja, com nada, descalço e o político bem vestido, gordo, sorrindo, feliz, né? Ou seja, forte, bem alimentado e o cidadão comum, coitado, olha só, e o político apontando rindo, né? Olha só, o que que eu quero trazer com essa reflexão dessa charge de hoje? Além de um salário básico de 33 mil reais ao mês, os deputados, eles ainda recebem por ano uma ajuda de custo de 16 mil reais, um auxílio moradia de 19 mil, além de uma cota pra diversas despesas que dão em média 478 mil reais por deputado, hein? Por isso que é bilhões de reais gastos com deputados todos os anos. São 514 deputados, né? Imagina, cada um gastando 478 mil reais aí no ano. Isso ocorre, pessoal, porque não é raro que políticos legislem em sua causa própria e eles votem em matérias que estipulam incrementos em seus próprios ganhos e seus próprios salários. ou seja, o dinheiro é nosso, mas quem decide pra onde ele vai são os parlamentares e não é de admirar que o destino escolhido por eles é sempre o próprio bolso, né? E é preciso reduzir privilégios, é preciso reduzir impostos, precisamos parar de tratar os políticos como reis e assumir as rédeas de nossas vidas e do nosso dinheiro. Nós precisamos ser livres de verdade e eu quero saber o que vocês acham dessas remunerações dos políticos hoje, dessas regalias que eles têm. Eles decidem as nossas vidas, eles aumentam nossos impostos, eles só trabalham de terça a quinta e ainda são muito bem remunerados pra isso. Enquanto isso, o salário médio dos brasileiros é em cerca de dois mil reais e o salário mínimo mil duzentos e doze. Olha só o piso do brasileiro, mil duzentos e doze. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários a sua indignação pra mostrar pros políticos. Olha só, todo mundo sabe quanto vocês ganham, todo mundo sabe as regalias que você tem. Olha a revolta do povo, eles precisam ver que o povo tá acordado, o povo não tá dormindo não. Vamos cobrar os direitos, pessoal. Chega de aceitar misérias, o dinheiro é nosso, é os nossos impostos, vamos redirecionar esse dinheiro do Congresso pras causas do pobre, do povo brasileiro. E hoje, tem pagamento. hoje, quinta-feira, dia 30 de junho, o INSS, último dia do mês de junho, hein? Agora iremos entrar oficialmente no mês de julho, a partir de amanhã. Passou rápido, né? Vocês estão com a sensação que tá passando tudo muito rápido? Tá passando tudo muito rápido da impressão por aqui, hein? E olha só, pessoal, hoje, dia 30 de junho, último dia do mês, seis, a gente tem novidades, novidades aí pra vocês. Olha só, quem é do NIS final 5 e recebe um salário mínimo, tá recebendo hoje. Você é o último grupo aí a receber essa semana o seu salário do mês de junho. Aí, dessa semana não, né? Do mês de junho. Sexta-feira, amanhã, dia 1º de julho, vai ser a vez do NIS final 6. E aí, na próxima semana, dia 4 ao dia 7, é a vez do NIS final 7 ao 0, tá? Isso pra quem recebe até um salário mínimo. Quem recebe benefício acima de um salário mínimo, na sexta-feira, amanhã, começa a receber o NIS final 1 e 6. E aí, acabam os pagamentos da semana, referente ao mês de junho, mas segunda-feira retoma. Dia 4 de julho, vai até o dia 7 de novo, de acordo com o final do NIS, tá bom? O extrato de pagamento tá liberado. Teve alguém com problema aí nos pagamentos desse mês? Vão comentando, porque é através do seu comentário que a gente sabe pra poder te ajudar, tá? E agora, eu vou trazer sobre o 14, décimo quarto salário, também uma excelente notícia pra todos vocês. Olha só, pessoal, vamos começar com a excelente notícia, né? O Bolsonaro sancionou o limite pra ICMS de combustíveis, hein? Foi sancionado a lei complementar 194 de 2022, que limita a cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. O chefe do poder executivo, ele vetou dispositivos que previam compensação financeira para os estados que podem sofrer perda de arrecadação com tributo. A lei é resultado do projeto de lei complementar PLP 18 de 2022, aprovado nesse mês por senadores e deputados. E o texto limita a cobrança do ICMS sobre produtos e serviços essenciais à alíquota mínima de cada estado, que varia entre 17% e 18%. E eu quero saber como que está o preço dos combustíveis aí na sua região. Deu uma baixada? São Paulo reduziu aí uma média de 50 centavos. Eu passei ontem à noite no posto de gasolina perto, estava 6,50 litro aqui perto de casa. Como que está aí o preço perto da sua casa? Vão comentando aí para mim, por favor, para a gente ver se teve redução, se teve aumento, como que está aí a situação, tá? Mas saibam que São Paulo já teve uma redução, tá bom? E tem a PEC ainda do combustível, eu vou trazer mais à tarde, no vídeo da tarde, informações, que eu estou esperando uma confirmação hoje de manhã, que daqui a pouquinho eu vou confirmar e eu trago no vídeo da tarde para vocês, que vai ajudar mais ainda. Os preços dos supermercados provavelmente irão reduzir, o que vai dar um alívio no bolso do aposentado. E falando do 14º salário, há alguns dias, o deputado Pompeu de Matos, ele fez um apelo no Congresso em relação ao 14º salário. Ele disse o seguinte, abre aspas, para encerrar, presidente, eu quero fazer aqui um apelo a todos os colegas deputados para que possamos votar o projeto de lei número 4367 de 2020, que é de minha autoria, que cria o 14º salário por dois anos, um salário mínimo, no máximo, dois salários mínimos para os aposentados. Esse projeto está tramitando, ele já avançou na Comissão de Seguridade Social e Família, ele já avançou na Comissão de Finanças e Tributação, ele avançou na Comissão de Constituição em Justiça e Cidadania, mas, mesmo com o apelo, foi deferido o requerimento que fez o projeto voltar, além da solicitação de uma comissão especial, para o trâmite do projeto de lei de forma inicial, ou seja, fez passar por todas as comissões de novo, o que é um absurdo, o que é raro acontecer dentro do Congresso, mas, por causa que o governo não quer ajudar o aposentado, ele fez essa manobra para prejudicar o projeto e não dar tempo de votar esse ano. Mas a gente não desistiu da luta, não. A gente continua firme e a esperança do 14º salário ser aprovado, pessoal, se dá em cada notícia. A gente vê que o preço da gasolina que passa a ser mais estável daqui para frente, mas, apesar de mais estável, a gente vê que a crise não vai deixar de existir porque demora uma economia, um país se reerguer, de uma crise igual a gente vem passando, guerra ainda não terminou, covid ainda não terminou, pelo contrário, até o EMS já deu novos alertas, então a gente vê que isso, tanto que o governo vai liberar o pacote gigantesco aí de ajuda, é mil reais para quem é caminhoneiro, é aumento para policial, servidor, é aumento para auxílio Brasil de 400 para 600, é aumento no vale combustível, no vale combustível não, no vale gás, vai dar vale combustível aos motoristas de aplicativo, ou seja, quem tem condições de trabalhar, ele está dando mais valor ainda, mais dinheiro ainda, quem não tem condição de trabalhar, que a maioria é o aposentado, é o pensionista, não recebe nada. Olha só a inversão, mas por que isso está acontecendo? Porque o governo não quer saber de aposentado, ele sabe, a gente fez uma pesquisa aqui no canal, e a maioria dos aposentados votam ainda no governo mesmo, ele não fazendo nada em favor do aposentado e ainda tirando dos aposentados, igual quer tirar a revisão da vida toda, quer tirar 14º, de cena, tudo que tenta ali ajudar o aposentado tira de cena, ele, partido novo, estão tudo ali junto, e mesmo assim, ele ainda tem o voto do aposentado, então ele não se preocupa com esse grupo de pessoas, por isso é mais difícil ainda a gente tentar conseguir alguma coisa para esse grupo de pessoas, agora o grupo que ele não tem esse apoio, ele vai atrás de dar benefício, e é o que ele está fazendo, até a possibilidade de um novo decreto, já existe, de calamidade pública, então fica atento, porque hoje a gente vai ter novidade, ele vai se manifestar na live dele, no Facebook, daqui a pouco vai ter novidades, os jornais já vão começar a postar, e eu vou trazer no vídeo da tarde para vocês, então pessoal, não é momento de abaixar a cabeça não, não é momento de desanimar não, é momento de lutar, de cobrar, de questionar, então é isso que a gente está fazendo aqui junto com vocês, tá bom? A gente está junto nessa luta de cobrança pelo 14º. E agora eu vou trazer uma dica aqui para vocês, como aproveitar a aposentadoria, você acha que você aproveita bem a sua aposentadoria? Comenta aí para mim, sim ou não? Porque é fato que para quem tem uma rotina corrida e com muito trabalho, se aposentar é uma grande mudança, mas não é preciso ter receio, né pessoal? Essa é uma fase para você, era para ser, né? Mas o valor do salário acaba não sendo, mas algumas pessoas ainda conseguem, dependendo do valor do salário, uma fase para você aproveitar a vida, uma fase para você realizar sonhos, uma fase para você aprender novas habilidades, conhecer pessoas e muito mais. Estamos falando não só da aposentadoria, estamos falando da longevidade, do envelhecer, coisa que não é muito comentado e muita gente se assusta quando fala, nossa, eu vou ficar velho, vai, que bom, né? Temos que ficar felizes que vamos ficar velhos. E por isso eu separei algumas dicas aqui para vocês que estão entrando na terceira idade, que estão entrando aí, que estão na longevidade, uma das melhores fases é para ser na sua vida. a primeira dica a primeira dica é manter a mente ativa, por isso que a gente coloca a charada aqui no canal, não é só entretenimento, é para te ajudar a manter a sua mente ativa e você deve aproveitar seu tempo para manter somente a atividade. Aposentadoria não é para parar a vida não, pessoal, esse pode ser um bom momento para você fazer um curso, tanto que lá no Manual do Idoso a gente vai ter um monte de curso, vai ser cursos que tem uma comunicação voltada ao público da terceira idade, que a gente sabe a dificuldade de memorização que muitas vezes vem, com a capacidade cognitiva e a gente entende tudo isso, foi curso testado, preparado para você, então vai ter vários cursos lá que você pode fazer, você pode ler um bom livro, você pode aprender uma receita nova, um hobby novo, mexa o corpo, atividade física na terceira idade, importantíssimo, pode ser até uma caminhada pelo bairro, fazer uma yoga ou até mesmo uma academia para quem gostar, mas cuidado com a sua saúde, pessoal, além de atividades físicas, exames em dia, vocês estão com os exames em dia? Comenta aí para mim, sim ou não? Tem que estar, tem que cuidar da alimentação, tem que pensar sempre na sua longevidade, vá conhecer o mundo, vocês viram aí que vocês podem viajar o mundo inteiro, o Brasil inteiro de graça, e você pode viajar inclusive pelas forças aéreas brasileiras, de avião, de graça também, não é só de ônibus não, isso qualquer idade, tá? Então não importa se é perto ou se é longe, mas viajar pode ser uma ótima forma de sair da rotina, de aprender coisas novas, de conhecer pessoas, de mudar diários, aí a pessoa fala, Ana, tudo bem, eu não pago ônibus, mas aí eu tenho que pagar hotel, eu não tenho dinheiro, tem o Cutsurf, Cutsurf é um site que você pode se hospedar em casas de pessoas que moram na região onde você quer visitar, e a pessoa se cadastra lá para receber você, você faz amizade, fica de graça, e ainda viaja pelo Brasil inteiro, olha que legal, pelo mundo, né? Porque o Cutsurf, ele é o mundo inteiro. Suas finanças em dia, muitas vezes os recursos podem ficar limitados, mas isso é planejamento, quer se planejar? Tem um curso de planejamento financeiro na terceira idade que a gente está vendendo lá no Manual do Idoso, compra o curso, faça o curso, aprenda a se planejar, a se programar para você realizar as viagens e aproveitar melhor a sua vida, ter seu orçamento em dia, não deixar que esse sonho, que essa viagem, atrase nenhuma conta não, para você se organizar mesmo. E fique com a família, pessoal, aproveite o máximo, as pessoas que você ama, agora você pode ter tempo para isso. E para quem não conhece o nosso site, o Manual do Idoso, ele é a primeira escola de ensino digital focado no público da terceira idade no Brasil. Lá você encontra cursos de inclusão digital, finanças pessoais, ganhar dinheiro na internet, tudo focado na melhor idade, é exclusivo para você. Além do nosso blog de notícias, o Alô NSS está lá dentro também do blog, então vai lá, participa, veja os cursos, os produtos, vai ter indicação, serviços, muitas coisas legais voltadas para vocês. E agora a resposta da charada do dia, o que é o que é? Por que a faxineira não luta Karatê? E a resposta, pessoal, é porque ela já luta com a poeira todo dia, né, pessoal? Olha só a resposta da charada do Edinaldo Muniz, ele é de Carapicuíba, São Paulo, um beijo para o Edinaldo, comenta se você acertou, comenta se você errou, eu quero saber, esse é o vídeo de hoje, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela companhia, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, e fica ligado que a tarde vai ter novidade, tem pronunciamento do Bolsonaro e eu vou trazer tudo para vocês daqui a pouquinho. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.